Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você confere dupla Grenal em pontas opostas no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Coloradas disputam primeiras posições, enquanto gremistas estão perigosamente próximas da zona de rebaixamento. Porto Alegre Pumpkins é o primeiro finalista do gauchum de futebol americano. O outro time da decisão vai ser conhecido no próximo final de semana. E mais, o grande prêmio Porto Alegre de Hipismo tem ainda a Copa Mercosul de vôlei. TV Esportes está no ar. E olha, a rodada não foi boa para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Empate das Coloradas em casa, derrota das Tricolores em São Paulo. As meninas do Grêmio levaram 2 a 1 do Santos ontem à noite na Vila Belmiro. Cristiane e Taicinha marcaram para as Santistas. Jéssica Soares descontou para as Gurias Tricolores. O time fechou a sétima rodada na 12ª colocação com 7 pontos, 2 acima da zona de rebaixamento. Uma posição abaixo na tabela. O time do Crespon é o adversário tricolor no próximo sábado, 4 da tarde, em Gravataí. O Internacional perdeu a vice-liderança ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo, domingo passado, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Duda abriu o marcador para o Flamengo de pênalti, aos 18 minutos de partida. Milene Fernandes deixou tudo igual ainda na etapa inicial, colocando entre as pernas da goleira carioca. O Colorado volta a campo no sábado, 11 da manhã, enfrentando o líder Palmeiras no estádio Canindé, em São Paulo. Invictas no campeonato, as donas da casa têm 19 pontos. As gaúchas estão em terceiro, 3 pontos atrás. E agora o futebol masculino. Na Série C do Campeonato Brasileiro, apenas o Ipiranga conseguiu os 3 pontos na terceira rodada da competição. No Colosso da Lagoa, o Ipiranga ganhou pela primeira vez no campeonato ao bater o Vitória da Bahia por 2 a 1. John Lennon e Michel Renner marcaram para o vice-campeão gaúcho. Guilherme Lazzarone fez o gol do time baiano, que continua sem pontuar na competição. A equipe Canarinha está na 13ª posição com 4 pontos e, no sábado, enfrenta o Paissandu no interior do Pará. Já o São José trouxe um ponto da visita ao Remo. O Zequinha esteve a perder por 2 a 0, mas reagiu de forma espetacular e foi a tempo de buscar o empate na Casa do Leão. Os gols do Remo foram de Brenner e Rodrigo Pimpão. Para o time gaúcho, marcaram Cristiano e Maradona. Na próxima rodada, o São José, décimo na tabela, com 4 pontos, recebe o Brasil de pelotas num duelo gaúcho no Paço da Areia. O Chavante, que segue sem ganhar na Série C. Na terceira rodada, o time de pelotas empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. 1 a 1 foi o resultado. Júnior Pirambu abriu o marcador para a equipe gaúcha aos 41 minutos do segundo tempo. Só que a festa no Bento Freitas durou pouco. Tiago Reis deixou tudo igual dois minutos depois. Com apenas dois pontos, o Brasil está no décimo sexto lugar, bem próximo da zona de rebaixamento. Já na Série D, a gauchada se deu bem aí na rodada do final de semana. Destaque para o Aimoré, que fez história ao superar o Próspera por 1 a 0. Foi a primeira vitória do índio Capilé além das fronteiras do Estado. Com 100% de aproveitamento, o time de São Leopoldo lidera isolado o Grupo 8. São Luís e Caxias, os outros gaúchos da Série D, também ganharam. A equipe de Ijuí bateu o Azuris por 2 a 0. Já o time Grenat venceu os Juventus de Santa Catarina na sua estreia no campeonato. 1 a 0 foi o resultado no centenário. Inicia amanhã em Novo Hamburgo o Festival Mercosul do Voleibol. A gente vai saber mais sobre essa tradicional competição esportiva. A gente vai conversar agora com o Juliano Grois, diretor de vôlei da Sociedade Dinática de Novo Hamburgo. Bom dia, Juliano. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. E conta para a gente qual é a expectativa e como é que está sendo a organização para mais um evento desses, que já é tradicional do vôleibol. Bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Sim, sim, é um evento muito tradicional, né? Estamos na 23ª edição do Festival Mercosul de Voleibol. A expectativa é muito grande, como sempre, como todos os anos, né? Principalmente por conta dos atletas que tanto não se aguentam, nem dormiram direito já. E hoje não vai ser diferente, né? Nós temos diversas equipes, são 25 equipes esse ano, né? De Santa Catarina, aqui do Rio Grande do Sul. Temos já, para o próximo ano, a confirmação do SESI, do Minas Tênis Clube, né? E, inclusive, do Sada Cruzeiro, que até na última hora tentou vir esse ano ainda e não deu certo em função das finais da Superliga, né? E, mas a gente está com uma expectativa muito grande, né? Muito, uma grande espera, né, pelo festival. E é importante frisar que é uma das principais competições do calendário nacional, né? Até porque aqui já passou o Tales, o Cachopa, o Lucão, o Prida Aroide, o Fernanda Garay, né? Agora, nas últimas edições ainda, o Birigui, o Darlan, que estão na seleção brasileira, né? A renovação do vôlei, né? Então, seria... É muito importante que o pessoal venha prestigiar na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, né? Na Rua Castro Alves, 166, entrada franca, a partir de quarta-feira, dia 27, e vamos até domingo, dia 1º, com as finais. Muito bem. Bom, tu se disse, né? É uma grande expectativa, justamente, já começando amanhã os jogos, né? E este ano é um momento que teve um número menor de equipes participando, em virtude da pandemia também, né? Teve essa situação, né? Exatamente, né? O festival, ele costuma ter em torno de 40 equipes, né? Para você ter uma ideia. Os jogos costumam ir até quase meia-noite, né? Então, esse ano a gente se programou para bem menos que isso. Os jogos vão até faixa aí de 19 horas, 18 horas. Mas o que vai deixar bem tranquilo até para o público poder assistir, né? E sem problemas de chegar muito tarde em casa e tudo mais. As próprias equipes, né? Que algumas retornam para casa no final da tarde. Também não... A organização, ela se torna um pouco mais tranquila nesse sentido, né? Muito bem. Festival Mercosul de Vôleibol, Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo, ali na Castro Alves 166. Começa amanhã já com jogos, tem o desfile, né? A apresentação das delegações, tudo acontecendo também a partir da manhã com a entrada franca. Juliano Grois, diretor de vôleibol da Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é a sociedade hípica porto-alegrense que recebeu no final de semana alguns dos melhores cavalheiros e amazonas do país. Além dos pontos para o ranking nacional, a etapa valeu como seletiva para os Jogos Sul-Americanos. Sem cometer nenhum erro no percurso final, Flávio Grilo Araújo, montando o Laurentino J-Man, faturou o GP Cidade de Porto Alegre com obstáculos a 1,55 e 1,60 metros. Na primeira passagem, seis dos 24 conjuntos zeraram o percurso idealizado pelo argentino Ivan Tagli. Os 12 melhores foram para a segunda e decisiva rodada. Somente dois voltaram a zerar, a carioca Stefan Barcha e o brasileiro Flávio. Ele levou a melhor com o tempo de 49 segundos e 45 centésimos. O GP Cidade de Porto Alegre foi válido pela segunda de nove etapas do ranking brasileiro Senior Top e valeu como seletiva para a formação do time Brasil nos Jogos Sul-Americanos em outubro no Paraguai. O campeão Flávio fala da vitória no grande prêmio. Sensação melhor impossível, eu estou muito feliz. A gente vinha de algumas performances sempre no pódio, mas segundo, terceiro. E hoje esse título veio coroar aí um trabalho já de duas temporadas. Então eu não podia estar mais feliz num lugar que eu adoro, que eu estou aqui desde criança, que a gente sempre foi muito bem recebido e é um dos principais grandes prêmios do país. A gente já tem um conjunto aí de dois, três anos. Por curiosidade, o primeiro grande prêmio que a gente saltou foi aqui, em 2018. Então ali eu posso dizer que aqui começou realmente a vitoriosa carreira dele. Liga Nacional de Futsal. Em um final de semana sem derrotas, os times gaúchos na competição terminaram a última rodada embolados na tabela. Na sexta-feira, a ACBF visitou o interior paulista e goleou o São José por 5x1, subindo para a quinta posição com sete pontos. Mesmo a pontuação de Atlântico e Marechal, que empataram em 2x2 sábado em Erechim e foram ultrapassados. O galo caiu para o oitavo lugar. Em décimo terceiro, com seis pontos, a Açoeva vem de vitória sobre o Cascavel por 4x3, domingo passado, em Venâncio Aires. O próximo compromisso é nesta sexta, nove da noite, contra o Lanterna Taubaté, em São Paulo. Mesmo dia e horário do confronto entre Campo Mourão e Atlântico, no Paraná. No domingo, duas da tarde, a Associação Carlos Barbosa recebe os paranaenses de Umuarama. E a gente vai finalizando o TVA Esportes de hoje, voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto